Uma grande honra, me sinto muito bom poder contar com esse amigo, com esse artista foda, Kurumi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o sol me veste, o meu olho de vida é assim A mão do amor, cheio e cheio, o meu olho de vida é assim Mas o frio me assalto, o meu olho de vida é assim A mão do amor 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 A mão do amor